É todos os nossos heróis Com grande atitude Deixou as famílias Para salvar nossas vidas Obrigado A quem luta na frente Obrigado Em nome de toda a gente Obrigado A quem luta na frente Obrigado Em nome de toda a gente A todos os empregados De lojas e mercados Que não ficam nas casas São anjos sem asas Na luta tenham sorte Quando enfrentam a morte A todos um bem anja E que Deus vos proteja Obrigado A quem luta na frente Obrigado Em nome de toda a gente Obrigado Obrigado A quem luta na frente Obrigado Em nome de toda a gente Obrigado A quem luta na frente Obrigado Em nome de toda a gente Obrigado Obrigado A quem luta na frente Obrigado A quem luta na frente Obrigado Obrigado Em nome de toda a gente Obrigado Obrigado.